Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, hoje é um bug sensacional aí, a galera tá me pedindo pra eu trazer pro canal aí Pra mostrar como é que funciona aí o bug no pátio aqui da delegacia, tá? Você pode tá usando um motor, gerador, eu usei três geradores aqui galera Porque é o seguinte, a minha base ela já tem muito, muito motor Aí quando eu pego o motor e levo pra fora da base, se eu colocar ele aqui e for tentar pegar ele de novo Parece que eu já tenho muito desses itens na minha base, tá? Então por isso que eu trouxe três geradores Mas funciona, é só você colocar nesta posição aqui Eu vou mostrar a posição de cada um, tá vendo? Você tem que colocar nesta posição, é meio chatinho, tá galera? Eu fiquei um tempinho aqui até achar essa posição, o que você faz? Você tira um print, tá? Vou deixar aqui parado aqui, ó, tira um print dessa parte aqui E coloque nesta mesma posição, tá? O gerador, o motor Ou você pode tá intercalando aí, colocar dois motores, um gerador O importante é que vai funcionar e eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz, tá? Você vai se aproximar aqui, tá vendo? Você vai ativar aqui, tá? Ó, começar, beleza? E você vai pôr pra baixo Ó, colocando pra baixo, o personagem vai entrar dentro da parede E os zumbis não vai te acertar Ai galera, mano Eu vou deixar aí, deixa eu fazer uma lança aqui Eu vou deixar na descrição, galera Vou fazer umas lanças aqui já É, o link dos canais que eu vi este bug, tá? Eu vou deixar, eu não lembro o nome Eu não sei se é do Leoc ou não Maluco, velho Olha isso, galera Dá pra, mano, dá pra pegar muitas carteiras aqui, galera Mano, aí eu vou mostrar como é O único ruim É que você vai ter que ficar fechando o jogo, tá galera? Morra Aí pra você ativar de novo Não vai dar pra você ativar, tá? Aí você vai ter que fazer o seguinte procedimento Ou você vai fechar o jogo Beleza? Ou você vai desativar a sua internet aí Tá? Eu vou desativar a internet aqui, ó Deixa eu colocar aqui pra desativar a internet Aí você deixa um tempinho aqui parado Pra poder te jogar lá pra fora do mapa, tá? Aqui é uma maneira mais rápida, tá? Você tá fazendo bug aí A única coisa, o ponto negativo dele é esse Que você tem que ficar reiniciando aí a cada onda, tá? Até as 5 é de boa, galera Então, mano, deixa pra fazer isso aí depois das 5, tá? Vai matando o zumbizinho até o 5 aí Normal Aí quando você ver que tá vindo já a horda pesada Você faz esse bug aqui Ou se não, já começa desde o primeiro Não tem problema não Vamos ligar aqui a internet de novo Pra ver se vai funcionar Deixa eu colocar em reiniciar aqui agora Pra ver se ele vai... Ó, me jogou pro mapa lá fora Beleza? Aí eu vou carregar aqui E vou voltar lá dentro da delegacia de novo, tá? Ó, a gente foi jogado pro mapa aqui fora de novo Agora é só entrar novamente na delegacia Aí, galera, feito esse procedimento aí Eu já peguei as carteiras aqui dos zumbis aqui Pra não ficar dando lag Você vai fazer o procedimento de novo, tá? Só pegar aqui Começar o jogo Beleza? Põe pra baixo Ó lá, o personagem já... Ai, caramba Deixa eu tirar um print aqui pra mandar no grupo, galera Ai, mano Ai, que legal Mano, deixa eu colocar outra arma aí Pra gente testar Ai, galera Muito legal Muito legal Muito legal Ai, ai Muito show de bola, tá, galera? Só que não dá pra isso aí Aí vai ter que fazer aquele procedimento de novo, tá? Fechar o jogo Desligar a internet Mas eu já mostrei duas ondas aí Pra você ver que tá funcionando Faz esse... Ó, tira um print aí, tá? Ó Desse giradores O motor É... Você pode trazer motor, girador Tudo faz, tá? Mano Deixa o seu like no vídeo aí, galera Porque eu tenho certeza Que esse vídeo aí vai ter muito hater É... Mano, eu até saí de um grupo lá do... Um grande salve pro Evandro Souza lá, mano Mas tem um... Tem um carinha lá no... No grupo dele lá, mano Que eu não bati com ele não, velho Negócio seguinte Os caras... Ele... Ele ficou bravo Deu até uma avaliação negativa no meu vídeo aí Porque eu postei o vídeo, tá ligado? Desse... Fica segurando bug Fica segurando bug Meu bug já foi divulgado na gringa lá, mano Aí os... Os caras ficam nervosos Que eu trago bug pra vocês, galera É... O meu canal é para os inscritos, tá? Não é pra... É... Tipo, conquista pessoal, né? Eu trago aqui pra vocês Beleza, galera? Então conto com a ajuda de vocês aí, tá? Deixa o seu like aí E compartilhe com um amigo Que como eu te ajudei Eu espero que você me ajude também, tá? Então até o próximo vídeo